Alô meu povo, alô Brasil! Eu sou o apresentador da Erci Ventura, tá no ar! Sejam todos bem-vindos! É nóis minha gente! TV Aventura é emoção no seu coração! Nós vamos trazer um cantor aqui que vai arrepiar pra nós numa música boa demais aqui na TV Aventura e tá começando a partir de hoje, tá? É, nas nossas divulgações da TV Aventura, ele também já foi no programa do Ratinho, né? É o cantor, é ele, é ele, Tony Rocha! Tony Rocha, cantando, cantando pra todo o Brasil! Tony Rocha! Você anda onde, Tony? Estou de Jacarací, no estado da Bahia! Tá aí, ó! Boa noite, Ratinho! Estou vendo aqui, eu não consigo ler, mas a menina consegue! Doido pra dançar forró, a nova pisadinha, bate-bambuzeiro, eita lasqueira, mulher faceira, zabumba bem batida! Qual você vai cantar? Vou cantar... É, Arapupi Tupitinga! Hã? Arapupi Tupitinga! Arapupi Tupitinga! Vai lá, vai cantar, vai cantar, vamos ver, é lá! Vai lá! Bahia. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Arapu, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. O que é isso? Pô, só de falar já é difícil. Pituitinho, 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 pituitinho. Não tem o seu, né, amigo? Muito ruim. Viu a galinha correndo, com medo do urubu. E o galcorena atrás, querendo comer seu milho. E arapu, pituitinho, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Arapu, pituitinho, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Boa, gostei bastante. Pucu, pucu, pituitinho. Arapu, pucu, pituitinho. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Lá naquela serra que pede manda carum. E a mulher que passa lá, com certeza, deu o grito. E arapu, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Arapu, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Muito bom. Pela por de roça. Pucu, pucu, pituitinho. Pucu, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Toda vez que eu vou lá tem que comer feijão. Arapu, pituitinho, pituitinho. Eu só vou no cajueiro se for pra comer castanho. Leva lá, leva lá, galera. Tá bom. Parabéns. Eu não choro lá. Arapu, pucu, pituitinho. Arapu, pituitinho. Arapu, pituitinho. Arapu, pituitinho. Vamos recordar, vamos relembrar Tá aí meu povo Cantou pra todo o Brasil Tony Rocha É sucesso em todo o Brasil TV Aventura É emoção no seu coração